AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Amém do que nós pedimos ou só pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém do que nós pedimos ou só pensamos, segundo o poder. Amém do que nós pedimos ou só pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém do que nós pedimos ou só pensamos. Amém do que nós pedimos ou só pensamos. Amém. E na hora do combate, Senhor, empunharemos a espada do Espírito, que é a Tua Palavra, Senhor. Se faltar força. Senhor, o Senhor é a nossa força, Senhor. Soldados, tomar toda a armadura, empunhar a espada. Senhor, sim, Senhor, ser conosco Jesus. Meu exército está pronto? Sim, Senhor, pronto para guerrear, Senhor. Operando eu, quem impedirá? Senhor, ninguém, Senhor. Operando eu, quem impedirá? Senhor, ninguém, Senhor. Operando eu, quem impedirá? Senhor, ninguém, Senhor. Senhor, tu sabes O anelo que há em minha alma É como um fogo bem aceso em meu coração Senhor, pergunto O que é que eu não posso orar Pelos países deste mundo perdido Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Somente tu conhece os meus problemas Somente tu, Senhor, me ajudará Pois eu sei que em ti vivo Tudo em mim podes fazer E, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera, Senhor, ir ao campo missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera, eu quisera anunciar Meu exército Está pronto? Está pronto? Sim, Senhor Pronto para guerrear, Senhor Qual a ordem, então? Qual a ordem? A ordem é lutar A ordem é lutar A ordem é lutar E vencer Estou no campo de batalha Estou no campo de batalha Estou no campo de batalha Contra todo o mal No campo de batalha No campo de batalha O inimigo é cruel No campo de batalha No campo de batalha No campo de batalha A lutar A lutar e vencer no campo de batalha A lutar e vencer no campo de batalha A avançar, avançar, avançar Contra as trevas do pecado Contra as hostes da maldade Contra a terra da iniquidade Sempre a lutar O gemido dos feridos Mandam avançar, sempre avançar Nunca recuar, nunca recuar Na vitória, perto de nós A vitória, a vitória, perto de nós A ordem é lutar O gemido dos feridos Mandam avançar, sempre avançar Nunca recuar, nunca recuar Na vitória, perto de nós A vitória, a vitória, sempre perto de nós A ordem é lutar 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 e vencer Estou no campo de batalha Estou no campo de batalha Estou no campo de batalha Contra todo o mal No campo de batalha No campo de batalha No campo de batalha A luta A lutar e vencer no campo de batalha, no campo de batalha, no campo de batalha. A lutar e vencer no campo de batalha. Operando eu, quem impedirá? Senhor, ninguém, Senhor! Operando eu, quem impedirá? Senhor, ninguém, Senhor! Operando eu, quem impedirá? Senhor, ninguém, Senhor! Ou só pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que pode fazer, além do que nós pedimos. Ou só pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse goa na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações A esse goa na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações A esse goa na igreja, por Jesus Cristo, para todo o sempre Aquele que pode fazer, além do que nós pedimos ou só pensamos Segundo o poder que em nós opera Aquele que pode fazer, além do que nós pedimos ou só pensamos Segundo o poder que em nós opera A esse goa na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações A esse goa na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações A esse goa na igreja, por Jesus Cristo, para todo o sempre Aquele que pode fazer, além do que nós pedimos ou só pensamos A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil